Entre as décadas de 70 e 80, os modelos fora de série fizeram muito sucesso no Brasil. Eles atendiam um nicho de mercado bem específico, pessoas que buscavam algo caro e também com toque de exclusividade. Hoje a gente vai conhecer o MP-Laf, um dos modelos de maior sucesso naquela época e que, além de tudo, fez papel em um dos filmes de James Bond. Muito bem pessoal, hoje falaremos de MP-Laf aqui na garagem. O MP-Laf é um carro que tem uma história muito legal, ele foi lançado em 1974, tem toda aquela história da fábrica de móveis que passou a ser de automóveis. Eu vou falar nas impressões ao volante, mas uma ideia geral desse carro, esse exemplar está muito bem conservado. Olha o detalhe aqui, os faróis auxiliares. Essas rodas tinham um desenho muito bonito e, como a gente sabe, o MP-Laf foi baseado no MG e a MG que tinha seus modelos, que fizeram muito sucesso, especialmente na década de 30 e 40. E não só, mais do que uma réplica, eu acho que ele se tornou algo com personalidade. Isso que eu sempre gostei no MP-Laf. Na época, utilizando a mecânica confiável, no motor boxer, ele trazia, ele conseguia combinar estilo, aquele toque de exclusividade que eu falei no começo, com algo a mais e essa confiabilidade toda a mecânica. Aqui atrás tem um desenho, um detalhe dessa calota e o desenho aqui do que seria o estepe, que fica na frente, aliás. Vale ressaltar. Mas uma coisa muito bacana desses carros é o acabamento. Dá uma olhada aqui na capota. na capota. Esse carro foi restaurado em 97. Olha o detalhe aqui do vidro também. Os bancos. Uma coisa que é bem legal desses carros também, quando a gente olha em detalhes, é esse painel. Muitos têm de madeira, mas essa é a padronagem oficial. E aqui os marcadores para manter aí o motorista informado de tudo o que acontecia. tem chave no meio, chave de ignição no meio. E nós temos aqui esse para-brisa, que ele pode ser virado para frente, né? A janela sai, elas podem ser retiradas e o para-brisa também. E uma coisa legal, o volante pequeno e aqui conta-giros e o velocímetro. E aí 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 E hoje vamos falar de um carro extremamente divertido. O que é mais legal desses fora de séries, realmente esses carros, eles continuam, olha o motor bota, e eles continuam de certa forma atuais quando a gente pensa no estilo clássico, Aqui eu levantei a janela, pode estar fazendo um pouquinho de ruído Mas é para abafar o som E pertence a janelas que não são de plástico É algo bem interessante, especialmente para uma viagem Ou quando a capota está colocada ou para guardar o carro também É bem interessante O Empelhafer é um dos carros, vamos fora de série, mais bem sucedidos do mercado É um carro que teve uma produção de mais de 4 mil unidades Aproximadamente mil unidades foram exportadas Então é um carro que tem uma história fantástica Quando a gente fala em termos de sucesso empresarial A história começou com o Percival Laffer Fabricava móveis, como eu falei, de móveis sobre automóveis Realmente foi uma ideia diferente Foi um sonho, ele já tinha carros ingleses E resolveu fazer um veículo fora de série baseado neles Mais do que uma réplica Ele é um carro que realmente tem uma personalidade muito própria Ele é um carro que ficou bastante conhecido aqui no Brasil Apareceu em novela, apareceu em folhetos publicitários Ele realmente era o carro daquele cara bem sucedido na época Mesmo porque se a gente imaginar justamente Os fora de série surgiram num contexto muito próprio Com as importações fechadas E eles tinham um Q de exclusividade muito grande Então falar de fora de série é falar sobre isso Então é um carro que tinha equipamentos diferentes Muitos deles utilizavam essa mecânica boxer já consagrada Uma mecânica que a gente já conhece bem, gosta muito E é uma mecânica já consagrada Em termos de durabilidade e também de performance para a época Dentro dos parâmetros daquele período Uma coisa interessante desse exemplar É um exemplar de 1977 Ele foi restaurado em 97 E é um carro que, vale salientar Ele foi restaurado em São Bernardo Um ateliê lá de restaurações de MP Laffer Que é referência E uma coisa muito bacana que eu achei dirigindo esse carro Além do estado excepcional Ronco do boxer com o cadron clássico Também tem uma outra coisa que é legal Que é justamente A visão que você tem do capô A gente estava fazendo uma matéria com dois MGs Daí eu vou comentar sobre isso também Mas uma coisa muito legal É que ele é um Fusca, entre aspas Mas muito elegante, cheio de estilo E uma coisa também legal É justamente essa visibilidade que você tem no carro Esse espelho aqui central Dá muita visibilidade Você consegue ver quem está vindo atrás Não é de ser um carro baixo Mas ele tem uma distância legal Assim, em termos de dirigibilidade E também, esses espelhos laterais Te dão uma ideia muito boa De tudo que você precisa ver Quando vai dirigir Ah, sensacional E claro, essa sensação única aí De vento nos cabelos Que só um conversível E no caso aqui um Roadster Podem proporcionar Então, realmente Mais uma matéria muito bacana Esse carro tem 53 mil quilômetros originais Muito novo O conceito do MP Lafra é fantástico E também é um carro Que, fechando Participou do James Bond Também No episódio 007 No Rio de Janeiro Sensacional Obrigado pela audiência Vamos acelerando E em breve Teremos matérias com o MG E com outros modelos Fora de séries nacionais Um abraço E com outros modelos E com outros modelos